Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo, bem na verdade... Isso ai tem uma ideia bem errada né mano... Não, parece aqueles jogos de Mega Drive cara, antigão... E aí 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 Ah, já peguei, então vou fazer uma só mais essa fase que só que já terminei sempre preocupado E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal